Essa mulher vai queimar! Solte a garota, ou eu vou espalhar os miolos do seu xerife na cara desses caipiras. Sai. Para lá. Anda. O meu nome é Maria, e esse é meu irmão João. Se alguém machucar essa mulher, vai ter que se entender comigo. Vamos para casa. Vamos! Escute, xerife. Você vai escutar! Eu não vou deixar essa vadia e o vagabundo do irmão dela entrarem na minha cidade e me dizer o que fazer. Parem! Não façam isso.